Vai, já entrei na live Eu tava vivinho aqui Vou fazer manobra ao vivo, ó gente Vou fazer uma manobra com uma tesoura Ó a tesoura, ela é muito afiada Ela corta um cabo se for preciso Ó, não, só Meu Deus Meu Deus Do que? Do que? Viu? Uma tesoura É porque a gente fica batendo Ai, fala da puta Opa Caraca Não, não, agora você vai entrar na live Pra ver A habilidade Peraí Depois que você coloca adulto Que fala da puta Que fica escapando da minha mão Que me... Ai, minha mão, caralho Não Não entra na live Ó como que esse bagulho é afiado Olha isso Eu tô fazendo Olha isso Tá aqui Uma tesoura É afiada É ué Como assim O jogo na vitral Vai Nossa, você pegou encheio na minha mão Puta merda Você pegou encheio Ai, caralho Nunca façam isso Puta que pariu Vou morrer Ai, caralho Ai, caralho Ai, minha mãe Ai, mãe Ai, mãe Ai, cortou Se... Ai Que? 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 Vitor, já que você entrou na live Quer que eu faça de novo? Posso ver? Você tá na minha line, tá? Você tá na minha line, tá? Que? Ih, desculpa Já escolhi sem querer Eu não percebi Tá, traindo Olha Olha Tudo Aperteu Aperteu Foi sem querer Eu tenho 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 Eu sei Tá, tá, lógico Pra parar com essa Minha faquinha Mais conhecida como Tesoura Arrancadora De dedo Que tá saindo sangue no meu dedo agora Mas eu tenho um joguinho que você queria jogar comigo, né? Um cara ali e ponto final, merda! Ai, caralho, tomando medo do pão, ainda tá doendo mais que uma vaca. Eu juro, eu tenho que tomar muito cuidado pra não aparecer minha mão na câmera, que tá sangrando. E vai perder a humanização. Olha essa porra aqui. Ai, jogou, jogou! Desculpa, mas eu tive que sair correndo. Tá bom? Desculpa aí, se for se eu pulava aqui, eu pulei. Pula, pula rápido, pula dessa nave! Pula daí! Boa! Eu juro, se eu jogava ruim, porque eu acho que meu dedo tá doendo mais guipacas. E aí eu tenho que tomar cuidado pra eu não perder a muita sensação de, tipo, mostrar sangue. Né? Isso que eu... Não, não sei o que eu tô indo, não, 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 não. Tem cara aqui, vem aqui. Vem, 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 vai, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. É sica demais, eu morri demais, não me estuprago, chaco! Só de tédio. Não abriu a placa, peraí. Tem que salvar o grupo, velho. É impossível, né? Fala, puta! Por quê? Por quê? Ainda não é sete horas aí? Só às sete você pode jogar? Nossa, que regra estúpida, cara! Por que você não tá no olho antes, as horas? Porque eu não tinha. E tanto continuar live até você voltar, né? Fazer o quê? Ok, falou. Falou. E aí, pauzinho? E aí, pauzinho? E aí, pauzinho? Ah, eu vou correr assim, eu cheguei a 4 mil de ponto, eu tenho essa arma aqui. Ai, caralho, isso aqui dói tanto fazer manobra com isso. Eu tenho... E aí, por causa que eu gosto, né? Enfim... Horrício. Ou... Ou... 20 do caralho. E aí, você fica falando que Apex Legends tá muito, tipo... Ai, eu tenho que nem essa pega nova. Eu vou jogar com a porra do jogo. Vitor, joga, então fica quieto aí, que ainda tá indo na live. E se você ficar falando palavrão e perder a monetização, você vai pagar a multa. Nossa... Ok, eu tenho muito active. Não, calma. E quem te perguntou? É... Eu vou perguntar pra falar que vai ficar quieto. Uhum... É daí o motivo que eu não gosto mais de jogar com você, né? Vamos fazer o quê? Você tem o Air France? Eu não gosto de você. Eu tenho o Air France. Caralho, eu tô vendo aquele jogo que quase uma pessoa tem, né? Why France? Why France? Eu não tô falando Why France, falando Why France? Eu conheço mais jogos do que você. Foda-se, cara. Já cansei do seu papinho. Sabe o que que é bom? Não, é bem melhor. Eu te expulso aqui e eu sou líder da pare. Então, tchau, bem. Viu? Viu o que as pessoas fazem? Gente, eu tenho que desligar o webcam. Fazer o que? Liga o webcam. E eu vou ficar assistindo o meu celular pra um bom tempo. Bom tempo. Então, se fosse eu, você sair da pare, vai assistir e depois volto. Logo, ok? Que vai demorar bastante, né? Fazer o quê? Eu vou ver se eu acho algum amigo meu. Como ele tá aqui, né? É, não tem nem... Pera aí. E aí, deixa no comentário o que vocês acharam das minhas manobras. Vocês sabem, né? Eu quero ver. Eu quero ver mais esses dados. Ai, caralho. Mas é o que eu tô fazendo. Tem uma ponta mais espinhosa da tesoura. Tá bom, gente. Eu vou finalizar a live. É, eu vou finalizar. Aí depois eu volto. Mas primeiro você assiste essa. Que tipo, vai ser parte 1. Aí depois eu vou voltar com outra live. Não posso fazer nada, gente. Mas então é isso. Deixa o like aqui no canal.